Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um espadeio, tá? Completo. Como vocês podem ver, no cabelo tá só o olho, tá amarrado. Nem pedi ainda. Vou tirar o pelo da minha sobrancelha, que tá grande novamente. Vou fazer uma máscara nesse rosto. Vou tá fazendo também a minha unha. Eu mesma vou fazer, porque eu não tô com tempo de... na menina. Vou ver se dá tempo de fazer a do pé também. E é isso, gente. É um espadeio completo, né? Vou lavar o cabelo, fazer a unha, fazer a limpeza do rosto. E também à noite eu acho que a gente vai sair. Eu, meu esposo e o meu filho pequeno. O mais velho tá lá na casa da avó dele, passando as férias lá. Então ele só vem... No dia 19, que é quando vai começar as aulas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Não se esquece de deixar o teu like, se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E me segue lá nas redes sociais, que eu vou tá deixando na descrição desse vídeo. O link é só você clicar e me seguir lá, tá bom? Vamos lá pro vídeo. E é isso. Vamos lá. Gente, eu já tomei um banho. Lavei meu cabelo. Agora eu vou desembarassar ele. Eu só lavei o shampoo e hidratei mesmo. Vai tá bem molinho. Pronto. Vou deixar ele assim. Enquanto eu... Enquanto eu vou fazer a unha. Eu mesma vou fazer em casa. Desembarassado. Desembarassado. Tudo certo. Pronto. Eu vou deixar secar. Depois talvez eu dê uma chapinha. Talvez não. Agora eu vou fazer a unha, né? Primeiro eu vou tirar os pelinhos daqui. Vou tirar aqui no celular mesmo, eu acho. No celular eu não vejo muito bem, gente. Eu vou tirar aqui com o espelhinho do meu pó. E vou tá limpando a unha, tá bom? Eu vou tirar aqui no celular. Gente, eu terminei a minha unha agora Olha só Só passei a base mesmo Sofia da mãe Já fiz um feridinho aqui Pronto Eu não vou fazer chapinha no cabelo Porque tá bonita assim Gostei Agora a gente vai tomar um banho E vai sair Tomar um açaí e comer um lanche É isso Eu vou gravar pra vocês 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 Oi gente, tô vindo aqui finalizar o vlog Não consegui finalizar ontem Tá A gente chegou muito cansado Muito tarde Aí eu deixei pra finalizar agora Pra vocês, tá bom? Mas foi muito bom No outro passeio Foi a primeira vez que a gente foi naquele açaí E eu gostei super Muito bom, muito delicioso E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo Tchau